Hi! Aula 5 Nível 1 Primeiro First A letra I tem som de Ã, F, F Temos o R caipira no meio Fur O S First E terminamos sussurrando a letra T First First Para representar os números ordinais, usamos esses símbolos aqui em português para o masculino e o feminino. Em inglês, você vai usar as duas últimas letras First termina com ST Então, vamos representar assim ou assim Me first Me first Me first Me first Me first First thing tomorrow morning Segundo Second Se-c-c-n-d 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 Se-c-n-d 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 vai ser representado com o 2 e o nd. Terceiro. Coloque a ponta da língua entre os dentes e tente pronunciar um S. Eu escrevo com S e coloco em vermelho para você lembrar que tem que colocar a ponta da língua entre os dentes. Lembra? Agora, falamos sobre isso na aula 7 do nível 0. Não é S, third, third. É third. A letra I tem som de ã. Third. O third vai ser representado com R e D. Quarto. Fourth. Fourth. Fourth tem duas pronúncias. Ou você fala Fourth ou fourth. 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 I'm forced. Fourth. Fourth. I'm forced. Fourth. I'm forced. Quinto. Fifth. Fifth. Pronuncie a letra I como e e coloque a ponta da língua entre os dentes no final. Algumas pessoas não pronunciam o segundo F e aí fica Agora coloque a sua mão na sua frente assim e vamos contar juntos. Você fala o número 6 e coloca a ponta da língua entre os dentes e pronuncia Repare como essa falante pronuncia o TH. Eu, pessoalmente, não pronuncio com uma língua muito para fora como nesse vídeo. Eu coloco a ponta da língua atrás do meu dente superior. Como essa palavra é um pouco difícil de pronunciar dentro de uma frase Tem gente que pronuncia SICTH, 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 SICTH. Outras pessoas pronunciam SICTH com T no final, SICTH. O mais importante aqui é não pronunciar somente o número 6, SICTH, SICTH, SICTH. E a terceira, SICTH, SICTH, SICTH. Sétimo, SEVENTH, SEVENTH, SEVENTH. É o número 7 que já vimos na aula anterior com a ponta da língua entre os dentes no final. SEVENTH, SEVENTH. Oitavo, SEVENTH, 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 SICTH. Oitavo, SEVENTH, 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 SICTH. Oitavo, SEVENTH, 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 SICTH. Fala o número 10, TENH, e coloca a ponta da língua entre os dentes no final. 10th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. 11th, 11th, 12th, 12th. O número 12 é 12 com V, 12, 12th. O décimo segundo vai ser 12 com F, 12th, 12th. Então temos o F e tem o TH, 12th. Décimo terceiro, 13th, 13th. Décimo quarto, 14th, 14th. Décimo quinto, 15th, 15th. Décimo sexto, 16th, 16th, 16th. Décimo sétimo, 17th, 17th, 17th. Décimo oitavo, 18th, 18th, 18th. Décimo nono, 19th, 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 19th. Vigésimo, 20th, 20th, 20th. Daqui pra frente, você vai falar dessa maneira. 20 mais o primeiro, o segundo e assim por diante. 21st, 22nd, 29th, 30th. 30th, 30th, 30th. 31st, 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 31st. Exercício. Responda antes do tempo acabar. Primeiro, terceiro, décimo quinto. First, third, fifteenth. Dia 4. Fourth, primeira vez. Primeiro, terceiro, terceiro, terceiro. Time. Eu primeiro. Me, first. Quarto? Não, desculpa. Quinto. Quinto. No, sorry. Fifth. Provavelmente sexto. Meu décimo problema é. Meu décimo problema é. Nona vez. Diz. Diz. Dia 11. Nona vez. Dia 11. Dia 11. Esse é o meu décimo segundo dia aqui. Dia 11. Dia 11. Dia 11. This is my twelfth day here. Diga essas datas. Sext. Fifteenth. Seventeenth. Sext. O que eles estão dizendo? Sexto. 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 26 10 10 10 1 2 2 3 3 11 11 13 13 03 03 03 350 350 350 150 150 150 150 150 150 3 o'clock 3 o'clock 3 o'clock 7 40 7 40 11 30 11 30 30 30 30 30 30 31 31 31 32 Legenda Adriana Zanotto